Marrosa 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 Alô, Barroso, espera aí. Eu quero afogar minhas vácuas, quero ver meter cair, pra ver se eu esqueço essa malvada de Ana. Diana, você me iludiu, chorou, Diana, me refira. Só que você vacilou, pisou na bola, a minha era porque ela caiu de bobeira. Dia, nossa casa caiu. Dia, nossa casa caiu. Dia, nossa casa caiu. Não adianta mentir, porque o paparazzo todo mundo obedeceu. Dia, nossa casa caiu. Dia, nossa casa caiu. Dia, nossa casa caiu. Não adianta mentir, porque o paparazzo todo mundo obedeceu. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Assim vejo você Meu grande amor Brilhando eu Voarei no céu Como um beijá pro Escreverei no ar Prazer de amor Se o amor é todo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é todo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é todo 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 Se o amor é todo